Eu entrei nessa balada, fiquei no camarote, tava lá com a minha mina e tal, com meus amigos, daí eu olho pro lado assim, olho pro lado, daí eu falei, que que é isso, mano? Um cara de boné e dois seguranças do lado. Daí eu falei, ixi, mano, né, gente, curioso. Eu cheguei mais perto, eu vejo só uma barbinha, mano, meio estranha. Daí eu falei, caralho, é o Gabigol, mano. Uma da manhã na balada, tá ligado? Gabigol, no dia seguinte, jogou contra o São Paulo. Aí ele chegou lá, no dia seguinte, tava de costas, 30 segundos, pá, gol. Falei, gol de quem? Flamengo. Quem que fez gol? Gabigol. Ficou, cala a boca, velho. Eu imagino que ele negociou, o Renato Gaúcho, da balada, da rua, falou, mano, concentra dele. É, deixa eu dar uma escapada aqui, mas dá, você vai escapar, mas você vai se garantir, vou. Mano, não deu outra truta.